Jorge pilotava a moto que utiliza para fazer entregas em Rio das Ostras quando sentiu algo bater no pescoço. O reflexo fez o entregador usar uma das mãos para se proteger. O motoboy foi atingido por uma linha chilena. Ele teve um corte profundo no dedão e outro no pescoço. Eu estava voltando já da última entrega, era mais ou menos umas 4 horas, aqui na principal minha, na Amaral Peixoto, próximo aqui ao ponto da Robangu. Quando eu senti alguma coisa enroscar no meu pescoço, eu identifiquei que era uma linha de pipa, aí botei o dedo para tirar, foi quando eu cortei o dedo. Eu fiquei assustado, quando eu olhei para o dedo, eu estava meio que esbugalhado, eu fiquei até com medo de perder o dedo, estava jorrando sangue, foi quando eu parei a moto do ponto, liguei para o pessoal do restaurante para vir buscar a moto e liguei para a ambulância. Jorge está recuperado, mas ele é uma das muitas vítimas da linha Concerol. Em Iguabagrande, na região dos Lagos do Rio, uma criança de 1 ano e 6 meses teve um corte de 8 centímetros no rosto após ser atingida pela linha chilena. A criança estava na bicicleta com a mãe na hora do acidente. Em Macaé, no norte fluminense, uma mulher morreu eletrocutada por um fio de alta tensão que foi rompido pela linha. Nos três casos, crianças brincavam de soltar pipa. Me preocupa, a prefeitura de um das hoje está intensificando bastante a operação contra a linha de pipa, o pessoal que está soltando com a linha chilena, com linha Concerol. Toda semana tem operação, apreensão. A própria Confins já me mandou mensagem falando que está coibindo, se eu soubesse algum lugar que vendia linha, para poder denunciar, pede para a população também denunciar. Os acidentes envolvendo a linha chilena têm preocupado a Associação Brasileira de Motociclistas. Dados do órgão revelam que no Brasil são registrados mais de 100 acidentes por ano. Metade deles ocasionam ferimentos graves e em pelo menos 25% dos casos levam à morte da vítima. O que muita gente parece não saber é que utilizar linha Concerol para soltar pipa é proibido por lei. Em caso de flagrante de compra, uso ou posse do material, o infrator é multado em R$ 342,11. Se o infrator for menor de idade, ele e o representante legal vão ser notificados. Em Rio das Ostras, onde ocorreu o acidente com o Jorge, a fiscalização para combater o uso da linha chilena tem sido intensificada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a Guarda Civil Municipal atua em toda a cidade fiscalizando e apreendendo materiais irregulares. O trabalho também é feito pela Coordenadoria Geral de Fiscalização, que notifica e autua comerciantes quando é constatada a venda irregular e ilegal de produtos que coloquem em risco a vida, principalmente de motociclistas. Entre os meses de abril e maio, foram apreendidos 40 carretéis de linha chilena em Rio das Ostras. As pessoas têm que se conscientizar que é uma brincadeira, mas o Cerol já não é uma brincadeira, é um risco à vida de outras pessoas.